E vem aí a dica número 4. Dê uma olhadinha nas metodologias já aplicadas por outras pessoas. Você precisa ver o que os outros estão fazendo, o que está dando certo, não para copiar totalmente, mas para dar uma espiadinha no que as outras pessoas estão fazendo com paixão, que estão tendo resultados e você vai ter grandes ideias. Grandes ideias vão nascer quando você der uma olhadinha nas metodologias que já foram aplicadas. Então essa é a dica número 4. E continua ligadinho aqui com a gente porque nós vamos ter muito mais dicas para você que lidera crianças e que está realmente preocupado com a salvação das crianças.